Fala, galera! Beleza? Aqui é o Marcos e vamos continuar com o Darkstone, né? Ó, recolher o Skull Sagrado. Ok. Você viu que o cara bugou? O cara falou e depois sumiu dali? O jogo tá todo bugado. Lixo. Lixo. Oito Magic Instance. Ah, não. Toda vida. Treza nove, mais três. Treza nove, mais três. Não, pode vender. Céu. Cinco mil e seiscentos. Eu vou comprar essa armadura pra ela aqui, ó. Oito. Tá, 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 tá. Quanto? Dois? Aqui, ó. Mais dois de lá e vou comprar esse aqui também. Vou recuperar um pouco aqui, ó. Agora vamos com ele. Pra você ver melhor. Tá melhor. Os dedos do melhor. Sabe aquela jogatina competitiva Que tu tá quase conseguindo lá ganhar E perde Porque tá faltando foco E se tá faltando foco, a Overclock te ajuda A Overclock não é um energético comum A Overclock tem muita vitamina E principalmente colina Que ajuda no foco E na concentração Então nós temos um link que tá aqui na descrição do vídeo Com várias ofertas do Overclock E ainda o nosso cupom PATO10 pra conseguir mais 10% De desconto Nem sei, só upei Vamos ver Strange Fechar 10 de destreza pra ela E vou meter esse resto aqui Em vitalidade Ela não conjura tanto, ela tá só lutando Aqui ó, tudo em força E ele agora 30 E 10, perfeito 10 de média Não é o que eu queria fazer Esse ela vai ter mais agora Ok Olha só Agora a gente volta aqui E o bagulho Pá Ó Vamos lá Vamos abrir essa aqui Tem nada Mano, teve Isso aqui era pra ter Olha, tá muito bugado o jogo Isso aqui era pra ter desmanchado Depois Que eu voltei Ela ficou aí Não era pra ter ficado Super lixo Olha, tem um maluco aqui Já sei o que fazer Ele que é o espelho Ele que é o espelho Ah, velha maldita Dá um arco Ahn 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 Tem umas galinhas ali, porra, somente. Caceta, não tinha uma poção de cura pra ela, que perigo. Cara, tu é uma ótima poção de cura? Tá até louco. Como você é burro. Matar o galinassos aqui, né? Tá, não é? Tá, não é? Tá, não é? Tá, não é? Posso. Não basta não dar dinheiro. Teste! 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 Tá com pressão que eu cheguei no final, em. Não, tem quinto nível É só quatro mesmo Né? Confere Vamos ver aqui Exit level É agora, é só saindo mesmo Agora a gente vai pra Toca da Bruxa Vamos salvar as mulheres Então foi um dia de completar missões Sem morrer Olha lá Olha lá, vou dar um bagulho pra velha Ele não tá lendo todo o texto Ok Ó Fechar aqui, fechar ali Eca Eca Não O que agora? Vamos dar as mulherzinhas ali The village Vamos ver Essas mulherzinhas eu vou ter voltado a andar Aí as mulherzinhas Ah, não são mais estátua Tá aí, meu gold Perde dinheiro Tá aí, o gold Você salvou a nós Você salvou a nós Obrigado de novo Viu gold Para vender essas tralha Para a cidade agora O que é isso? Você é burro, cara? Que loucura Ah, eu cliquei Poxa, não viu o véio, droga Eu clico nas coisas sem precisar clicar E aí ele cancela a animação droga Perfeito, pessoal É isso Conseguimos aí completar todas as missões ali Da primeira dungeon Então Fechou Né? Foi um progresso bem bom Não se esqueçam de deixar seu like Se inscrever no canal Compartilhar com os amigos Para quem gosta de jogos antigos E falou E aí E aí